Capinamos a braquiária e não utilizamos ela para cobertura. Vou experimentar. Até mesmo a braquiária, pessoal, até mesmo a braquiária verde, tá? Ela traz condições para o solo. Então as pessoas ficam com medo de trazer cobertura de solo, né? Com medo de fazer a cobertura de solo com a braquiária, mas não precisa ter medo, pessoal. Coloque aí a cobertura de solo, tá? No YouTube, aqui no nosso YouTube JK Agricultura da Abundância, tem um vídeo onde eu só falo do capim da abundância. Como a gente utiliza o capim, como a gente trabalha com o capim, tá? Então quem está aí no YouTube, no Instagram, no final, vai lá para o YouTube, coloca na playlist lá, JK Agricultura da Abundância, capim, que vai ter lá o capim da abundância, mostrando vários pontos diferentes de como se trabalhar com o capim, tá? Então até mesmo o capim verde, eu mostro lá a área que foi coberta com o capim verde e a área que não foi coberta. A diferença que ficou no solo, tá? A diferença que ficou no solo por causa de um dia, tá? A gente fez o processo, estava fazendo o processo de cobertura de solo e aí fizemos, aí encerramos o dia, tá? Fez a cobertura e ficou metade do canteiro sem a cobertura, tá? No outro dia a gente foi observar como está a estrutura do solo. A estrutura do solo com a área sem cobertura e com a área com cobertura. A gente percebe que mesmo com a braquiária verde, o solo está muito mais grumoso, muito mais vivo, muito mais úmido, tá? E com isso vai reduzir o quê? Vai reduzir o seu investimento, porque você não vai precisar irrigar 3, 4 vezes por dia, tá? Uma vez por dia já vai ser suficiente você irrigar, mas precisa ter cobertura de solo, precisa ter a matéria orgânica para cobrir esse solo. Tchau, tchau.